Não, mas deixa eu falar uma parada pra vocês, aí cada um de cada um, não tá ligado? Acabei de falar isso com o Fernando. Mas ela provocou, ela provocou, ela que causou, eles não tocaram assunto no dia passado, ela provocou. Divulgadas, vai trabalhar amanhã, advulgada. Ah, se for usar minha mulher, ah, ela tem bafo mesmo? Ah, é deficiente, porque falou que tava de um chão sem braço? Porra, mano, não tem sangue de barata. Mas isso...